Salve, salva Zianas! Seja muito bem-vindo a este canal, Saber do Raul. É, meu nobre, tu viu aí no título e eu apresento a vocês o primeiro escape quadrado do Brasil. Chama, meu filho! Sabe, sabe quando você tá meio criativo assim, meio com as ideias meio fora do juízo? Aí tu fala assim, vamos lançar a moda aí, meu nobre? Agora nós só precisamos de um cobaia só. Ó, o primeiro escape 4 polegadas cromado e quadrado do Brasil. Positivo? Ó, só falta mais polir ele, é alumínio puro, gurizada, ó. Já tá brilhando antes de polir, imagina se polir isso aqui. Agora nós só temos que arrumar uma maneira de colocar isso dentro de um cano redondo, né? Nós vamos desenvolver isso com o passar dos dias. Tô aqui só pra contar a novidade pra vocês aí. Pose, se tiver algum cobaia aí doido pra experimentar, é só chegar aqui na loja que nós já dá um jeito, já. Só tô tentando puxar um brilho cromado nela aqui, mas não é fácil não. Vamos, provavelmente vai ter que lixar pra tirar essa primeira camadinha do aparelho aí, ó. Apesar que brilha bem até, né? Vamos ver. Passei uma massinha azul, ó, boa e velha massinha azul. Inclusive nós temos disponível à venda aqui, tá? Olha eu fazendo propaganda de novo. Ó, pedrinha azul. Só não tem o preço aqui dela, mas eu acho que é... A 500 gramas acho que é 20 reais, se eu não estou enganado. E a massa da veinha aqui, ó, essa aqui a gente ainda não tem disponível à venda. Porque eu ainda não consegui um preço legal nela. Massinha muito boa. Mas a gente tem o como brilha também, que é bastante semelhante a ela. Agora só falta eu saber como é que eu faço pra esse aqui ficar cromado, cromado. Vamos ver. Minha namorada tá rindo de mim, porque disse que eu vou me lascar, não vou conseguir fazer isso aqui ficar cromado. Ela postou comigo que eu não encontro nenhum cobaia pra ser cobaia desse nosso projeto aí, ó. Mas, fala a verdade. Tá todo mundo já acostumado com isso aqui, ó. Arredondado assim, ó. Tem um cano quadrado ali, ficaria show de bola, hein. A princípio, a ideia dessa ponteira aqui é mais pra carreta, né. Porque eu não consegui essa bala de cano maior. Senão eu ia pegar o escavamento do Chiru e trocar por isso aqui, ó. Mas eu não consegui uma maior que isso aqui. O escavamento do Chiru dá mais de dois metros de comprimento lá. Então isso aqui é pra fazer ali, sabe, debaixo do catalisador da carreta ali? A ideia é cortar ele aqui e fazer dois canos quadrados saindo de lá. Vai ficar show de bola, de mais da conta. Só preciso de um maluco que nem eu pra topar essa ideia. Comente aí embaixo se você quiser ser o cobaia. Nós faz um parecinho da hora nesse aqui. Depois que pegar a moda, daí você já viu, né. Vai ficar caro pra chuchu, bicho. E a minha namorada continua rindo da minha cara. Ó, fala a verdade comigo. Eita. Esse aqui, ó, é uma boca quatro e meia, né. Padrão a maioria das carretas ali, ó. Não falta muito ajuste pra nós fazer isso aqui encaixar, hein. Ó. Aí o que que acontece? Vai sair lá do caminhão redondo, que é o padrão, né. E a boca de saída nós vai fazer quadrado. Então, eu não posso diminuir esse aqui. Eu tenho que alargar ele pro cano entrar dentro, entendeu? Porque se a gente diminui, daí sempre vai vazar aquela fumacinha. Agora se a gente faz naquele pique aqui por fora, ó. Eu tenho que ir martelando ele até arredondar isso aqui pra ele engatar numa boca dessa aqui, ó. Ah, chama, fio. Inclusive, deixa eu passar o preço dessas bocas pra vocês aqui, ó. Quanto tá as ponteiras aí, nega? Pera aí. Deixa ela procurar lá. Aqui, ó, como brilha que eu falei pra vocês aqui, ó. Como brilha. Dá quatro e meia chanfrada e a curta. Pera aí. Se eu não tô enganado, essa aqui é cento e nove, né. Vamos ver se eu tô bom de preço, hein. Cento e novento e duzentos e dez. Diga lá. Tem essa menor aqui também, tá? Que tá no precinho máximo. Isso. Cento e vinte e nove. Tá doida? Não, essa aí é três polegadas, mano. Ah, é? Tá querendo quebrar a noz aqui, rapaziada. Essa aqui é cento e vinte e nove, ó. Essa pequenininha aqui, ó. Cento e oitenta. Deve ser me dali que eu deixo ela no caixa de venda ali, senão... Tá, a curta é cento e oitenta, né? É. Ó, cento e oitenta isso aqui. E alonga aí, ó, que vai tá chanfrada, escreve. Deve ser esse aqui, cento e cinco. Ah, esse mesmo, duzentos e cinco. Então, cento e oitenta, duzentos e cinco e cento e vinte e nove. Pose. Confesso que eu achei que ele ia dar brilho mais rapidamente, mas, por outro lado, eu achei que ia ser mais difícil de engatar um dentro do outro. Falando em ponteira de escape, aproveitando, ó. Tem essa aqui também, ó, que é pra caminhonete, três polegadas. Esse aqui tá num precinho quase de graça, hein, fala a verdade. Só chama, nóis. Vai chegar o fugareirinho com chapa, galera. Consegui essa semana do fabricante. Vai vir pra nós aí com a chapinha. As bochechinhas do Atega ali, agora a gente tem disponível também. Aquela que falta sempre lá, ó. Mostrei no vídeo anterior. O que mais que vem de novidade aí pra nós? Tem um punhado de coisa vindo aí, mas eu ando meio esquecido. A principal novidade mesmo, mesmo, é que eu tô estudando aí uma maneira da gente poder estar enviando esses spoilers aí, ó, que muita gente sempre me pede. Inclusive, tem gente, tá chegando um cliente aí. É, meus jovens, hoje o videozinho vai ser meio curto, tá? Tipo com esse porco. Eu tava criando ontem uns adesivos, umas artes novas aí, ó. Tô colocando preço em todos eles também. Tá frio aqui no Paraná, hein, menino? Falar pra vocês, você tá maluco. Não sei se eu falei isso durante o vídeo, mas a gente tá estudando a possibilidade aí de estar enviando esses spoilers de caminhão, tá? Muita gente pediu sobre isso aí. Eu sei que é um produto meio difícil de encontrar. Quando encontra, a galera sangra a gente no preço. Eu sei como é que é. Porque eles são complicados, eles são muito grandes, sabe? Então o frete fica a cara deles pra gente mandar eles pros lugares. Mas a gente tá estudando umas possibilidades aí. No decorrer dos dias eu conto pra vocês. Se der certo, né? Se der errado, não é nem falar nada, né? Fica quieto. Deixa eu só pôr a minha brusa aqui que eu tô saindo pra fora aqui. Diazinho amanhecendo, ó. Estamos abertos já. Esse dia tá mais fraco o movimento de petroleiro aqui, ó. Que é sempre cheio dessas carretas aí. Mas essa semana tá mais devagarzinho. Acho que deve ter subido o petróleo deles aí, às vezes. E aí inviabiliza um pouco a compra, né? Vamos se adentrar aqui. Eu acho que deve estar uns 6 graus aqui, mais ou menos. Ah, não é a região mais fria do Brasil, não, tá? Antes que vocês comecem a competir de temperatura aí. É, mas... Pega a gente meio desprevenido, né? Esses dias tudo quentinho, gostosinho. Aí, essa parte de checkminha aqui, ó. Antena, dá pra enviar isso também, tá, galera? A gente só precisa ajeitar o transportador. Alguma coisa pra poder fazer isso aí. Olha só. No pique, hein? Vocês viram? Você é maluco. Ontem chegou mais umas novidadezinhas também, ó. Eu não sei se eu tinha mostrado isso pra vocês, mas eu acho que eu mostrei só no Instagram. O abajurzinho agora é um preço bem mais em conta. Esse azulzinho, aquele vermelho. Só que esses aí não mudam de cor, tá? Ele é só dessa cor. Só vermelho ou só azulzinho. A gente tem uns ledzinhos agora também, num preço bem da hora. Esse aqui é 36 pila. 36, esse aqui, se eu não me engano, 41. E esse aqui, acho que 45. Eu tenho que ver ele certinho, né? Só passando mais ou menos pra vocês. E o que mais que eu ia dizer? Ah, esses projetos aí, dessas coisas de envio, o lameirão também tá nessa possibilidade aí. Porque a vantagem dele é que ele é um negócio que, se os caras derrubarem o envio, botar peso em cima no envio, não estraga, né? O restante a gente tem umas coisas muito frágeis. E aí já viu, né? O cara bota uma caixa pesada em cima de um foguinho ou de um abajur desse aí e torta ele tudo. Mas a gente tá analisando todas as possibilidades aí. E vamos tentar decidir pelas mais adequadas. Positivo? Outra coisa legal pra gente poder tá falando também, ó. Essa semana eu recebi alguns presentes da Itaospeed, fabricante de rodas de alumínios. Olha que boné de qualidade, menino. Falar a verdade pra vocês, hein? E também, ó, o catálogo deles aqui, com bastante coisa pra gente tá analisando aí as possibilidades, ó. Todos os modelos de rodas disponíveis, as metragens, as metragens não, as medidas. E tudo mais. Também recebi um contato deles e a gente tá analisando as possibilidades aí de talvez trabalhar com isso aqui, tá? Obrigado aí pela Itaospeed por confiar na gente, de tá abrindo essa porta aí pra nós, tá? A gente tá analisando tudo com muito carinho, dentro dos nossos custos, do nosso poder financeiro e das necessidades aqui da loja, dos nossos clientes. Então, se Deus quiser e der certo, a gente vai ter também disponível isso aí, tá, galera? Mas tá sendo analisado bem, com calma, porque não é segredo pra ninguém que roda de alumínio. É um produto com alto valor. Então, tem que ser muito bem pensado esse tipo de coisa. Boze! Oi, meu nome, que bom? Olha a piada, tem uma toca ali, ó. Então, a gente tá analisando isso aí. Agora que eu tô vendo, ó, pra você tirar essa cola aqui, ó. Olha como tá, fez. Vou ele buscar um querosene. Então, a gente tá analisando. Obrigado aí pelos presentes e tal. Tem um relógio, ó, top de linha aqui também. Deixa eu pegar pra vocês verem. Não vou ficar fazendo cerimônia aqui, não, fingindo que eu tô abrindo agora, porque, na verdade, eu já abri isso aqui, ó. Tem uma carta deles aqui também pra nós, ó. Show de bola. Ó, isso aqui é uma... Eu ia chamar de pepita, mas pepita é de ouro, né? Isso aqui é um tarugo. Eu acho que chama-se tarugo. Delisado do alumínio que faz a roda. Olha que da hora. Pesado, rapaz. Aí aqui, ó, tem uma caneta top de linha também, um chaveirinho. Mas a cerejinha do bolo mesmo é, ó. Olha esse relógio, menino. Imitando uma roda de alumínio que top. Chique, danadinho, hein? Chique. Obrigado aí, viu, Heital. Show de bola. Tanto o produto de vocês, quanto os brindezinhos aqui, é show, show, show. Padrão FIFA que fala, né? E... Então tá sendo tudo analisado aí aos pouquinhos. A gente tá com alguns orçamentos em mãos. As coisas fechando, a gente vai... Vendo como é que vai ser. Esses dias ainda tá bastante conturbada a situação nossa. Eu tô com problema de água aqui no ponto aqui, vazando água pra todo lado. E... Tenho que resolver isso ainda também. Então, final de semana eu passei o final de semana montando uma cozinha ali. Em vez de tá mexendo alguns projetos aqui da loja. Mas também eu tenho que montar esse projeto ali, porque eu tava com os armários tudo adaptado ali. Bem ruim mesmo de habitar. E é isso aí. Porque eu tenho gravado os vídeos assim, ó, no tempo que não tem clientes aqui nem nada. Poder otimizar essas horazinhas do dia. Agora são sete e pouquinho da manhã. E metendo o vídeo aí pra vocês aí, conforme dá. Então, não tenho muita programação de vídeo, porque isso tá dependendo também de como tá sendo as coisas, né? A gente, graças a Deus, tem vendido muito bem, mas não tem instalado praticamente nada. Muitas das coisas as pessoas pegam e levam. Então a gente não tá tendo oportunidade de fazer esses vídeos de instalações. Mas tem muita coisa pra ser feita. Eu tenho que pintar um spoiler desse do Scana de azul. É que meu compressor tá com problema. Eu disse que tenho que arrumar ele primeiro. Ele tá passando óleo pra água. O filtro quebrou. E eu não posso pintar o spoiler aí. Jogando óleo junto, né? Senão vai dar ruim o negócio. Positivo? Tenho feito muitos testes, muita aprendizada aqui com a máquina de adesivos. E tá sendo bem proveitoso, cara. A gente tá fazendo uns negócios bem da hora. Já fiz alguns adesivos coloridos também, alguns projetos novos de adesivos. Já tenho três cores. E estão aprendendo, tá ficando legal. Positivo? É uma coisa que eu tinha que falar pra vocês, que agora eu me recordei. Todo mundo perguntando sobre os adesivos, galera. Se você quiser comprar os adesivos, mas você é de longe, você compra pelo site da Olhares Adesivos, que é o nosso parceirão aqui do canal. As mesmas cartelas que estão aqui, tá vendo aí? Olhares Adesivos. É a mesma que tem lá no site. É o mesmo valor, cada cartela que precisa de R$12,00. E esses adesivos de cima, ele varia um pouquinho de preço. Positivo? Então, se você é de longe, não pode comprar conosco, não deixe de comprar. Acesse aqui o site Olhares Adesivos, faz a sua compra, frete grátis e recebe aí no confortinho da tua casa. Pôs? Um abraço agora e fui!